Boa noite, gente! Ó, a gente aqui de novo na balada, atrás daquelas pessoas que bebem e não sabem o que fazem. Com certeza, meu velho. Quando você bebe, você perde o senso de direção, o senso de profundidade e o senso do ridículo. Então, meu velho, use a consciência. Se beber, não dirija. O pânico dirige pra você. Vambora! Você sempre bebe pinga? Bebo tudo. Você veio dirigindo? Não, graças a Deus. Eita! Qual você chama? Auxíges. Desde que horas você tá bebendo? Desde as duas da tarde. Eu tô aqui com meus parceiros. Já deu uma vomitada aqui, já, né? Já, né? Quem veio dirigindo? Eu. Agora é o fatídico teste pra ver se você tá bebaço ou não. Eu não tô bebaço, tipo... Quem é isso? Dá nada, hein? Dá nada. Se aqui ficar verde, o cara rodou, certo? Força, velho. Sopra mais. Dá uma ligada, o tanto de verde que ficou isso aqui, velho. Achamos o bebaço! Feitinho, ó. Gente! O motorista da TV vai levar teu carro com segurança e você vai embora com a gente, certo? Fecha! Homem é homem. Homem é homem. Como que as pessoas te chamam? De pro, de pro. Pro de quê? Prostituto. Ah tá! Vai, vai, vai. Vai, rebolando, rebolando, Alcidão. Vai, Alcidão. Vai, Alcidão. Olha pra cima. Olha pra cima. A corquinha dança. Aê! Baixinho desse jeito? Tá mais, um pouquinho mais baixo. Meu Deus! Que isso, senhora do céu! Aí eu não aguento. Arregou, arregou? Aí é guerra. Se dá uma regou, vamos pra limousine, vamos levar esse louco pra casa, que ele é um perigo na rua dirigindo, certo? Lógico que não. Não o Kambalf, lógico que não. Você não sabe nem onde você tá, velho. Canta aí, Alcid. Namorada? Negativo. Terminei o relacionamento há pouco tempo. Agora eu tô aproveitando a minha vida. Por que que terminou? Eu bebia demais, porque a minha vida é beber. Ah, tá legal. Ô, que tipo de música você gosta? Eu tinha com mais um pagode. Canta assim comigo até o dia clarear. Fica com você só por essa noite, eu não quero nem saber. Gente, o time é teu. Ninguém me meteu. Olha as filha, quer falar que o time me meteu, mas ninguém me meteu. A Samambaia, ela gosta muito de bicho. Que bicho você sabe me imitar, velho? Mimita um bicho aí. Pachava a galinha da Angola. Ui! Pachava o faz um. Então, tá muito louco? Quem você quer que te dê banho? Pode escolher, vai. A Samambaia. A Samambaia. É, Samambaia. Fazer uma brincadeira com você agora. Mas pode fazer a brincadeira. Você vai ter que experimentar três coisas, me falar o que que é. Se você acertar as três, você vai ganhar um banho especial. Agora, se você errar uma, as meninas vão pintar a unha da sua mão. O que que é isso, Alcides? O chocolate. Primeiro você acertou. Segundo teste. Vamos lá. Experimenta. O que que é isso, Alcides? Bacenoura. Aêêê! Se você acertar, você vai ganhar um banho como você nunca ganhou na sua vida, velho. Terceiro e último objeto. Põe a língua pra fora. Lambe, lambe. Lambe. O que que é isso, Alcides? De novo, de novo. Última chance. Última chance. O que que é isso, Alcides? É o jornal. Errou! É um tabuleiro de xadrez. Tá bom, gente. Você vai ter um tratamento de beleza agora com as meninas, fechado? Ah, você ficou charmoso. Eu vou fazer o papel de gay. Presta atenção. Ah, você acha que as minhas unhas são boas? Tão lindas. Ai, querida, obrigada. Eu acredito que você gostou. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Agora você vai fazer o seguinte. Eu vou descer, a samambaia vai descer, você vai ficar com a piu-piu no carro. Você vai ter um minuto pra mandar um xaveco nela. Se ela curtir, ela te dá um beijo. Se ela não curtir, ela te dá um tapa na cara. Alcides, bate aí. Peitinho. Eu nunca consegui enxergar em lugar nenhum uma garota como você. Especial, maravilhosa. Eu preciso te beijar agora. Porque se eu não beijar você, eu sei que meu mundo vai acabar agora. Eu sei que daqui pra frente, nada mais vai existir entre nós. Só esse beijo. Eu quero que esse beijo fique para sempre. Porque você é uma garota especial. Você é a pessoa que eu sempre desejei pra minha vida. E é isso, né? Você é melhor. Você é maior. Eu quero você pra mim. Obrigada. Nossa, um tapão f***. Papai, abre a porta pra mim, por favor. Rogério, a gente pegou seu filho bebaço na balada. Trouxemos ele pra casa com segurança. Você já tá acostumado com esse tipo de coisa? De vez em quando só. De vez em quando. De vez em quando. Você imaginou algum dia ver essa mambaia assim de perto? Jamais. Principalmente ela me dando banho, né? Aproveita bastante essa mambaia que você vai ver ela domingo com o biquíni verde. Verde? Nossa. Era sem biquíni. E essa barriguinha aí? Qual exercício você tá fazendo? Muita cerveja. Esse é o exercício. Tá solteira? Solteiríssima. Então. A minha ex quer de abandonar. Nossa. Que amor de Deus. Você tá se distanciando de mim? Por quê? Eu tô com a roupa e com... Pode tirar a roupinha? Não, não pode tirar a minha roupa. Tira a minha roupa. Eu quero. Tira a sua então, vamos ver. Que tamanho que é seu pingolim? Ó, procura a via reis pra percurtar pra ela se é pequenininha. Você tá um gato. A senhora gata? Você tá linda. Agora eu posso dormir? Pode. Ai! Você vê que beleza chegou em casa são e salvo. Isso que é bom, né, velho? Então você se liga. Você não sair bebendo e dirigir, falou? Pode deixar, porque eu não vou beber nunca mais. Eu não vou dirigir nunca mais. Tá certo, é isso aí. Bom, gente, é isso aí. A nossa parte tá feita. Espero que a dele, a partir de agora, ele faça sempre. Se beber, não dirija. O pânico dirige pra você.